Olá, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho e com sorte o Premiere não vai dar pau e isso vai sair hoje. Galera, hoje falaremos sobre a maldição que é problemas de PC porque eu tô passando por essa fase, por isso que não saiu o vídeo na semana passada. Então, se o Premiere permitir, puxa a vinheta, porra! Então, galera, eu não sei mais o que fazer com relação à maldição que é ter um computador. Parece que é algo que me assombra há muito tempo e não vai parar de me assombrar tão cedo. O problema é que... O meu computador, ele resolve bugar sempre e em qualquer momento. Eu tô fazendo live, tô jogando um jogo, tô entrando num pornô. Não, gente, sério, eu nem me masturbo no computador, nem isso justificaria toda essa quantidade de bug que tá dando nessa merda. Eu já peguei e já acendi vela, eu já acendi incenso, já pensei até em sacrificar animais pra ver se essa porra funciona e não adianta, é um bug atrás do outro. Eu já nem sei o que fazer mais e parece que o computador vai bugar exatamente quando você precisa dele. Ele nunca vai bugar quando, tipo, sei lá, você, tipo, quer jogar o seu CSzinho casual. Apesar que daí, sei lá, a internet vai cair porque quer te fuder no matchmaking. Ou, sei lá, quando você tá no Dota, vai cair no meio da TF. Quando tiver tudo montado lá, vai... TEM! Computador é uma parada que eu acho que eu nunca vou entender na minha vida. Eu não sei exatamente como funciona. Até mesmo ontem, um viewer lindo aqui do Banca Nerd tava tentando consertar meu computador. Ele começou a me mexer nos negócios, eu me senti tipo o Neo na Matrix, assim, sabe? Eu só vi os negocinhos verdes subindo e fiquei tipo... Damn, man, that's good! Sabe? Foi basicamente isso que eu senti enquanto ele mexia no meu computador. Eu sei que computador é um troço que vai bugar pra sempre, entendeu? Eu já desisti de viver um mundo onde bugs não acontecem, mas eu só espero que o computador resolva funcionar direito. Pra eu poder fazer minha live, pra eu poder jogar os meus joguinhos, entendeu? Qual foi a situação que você mais se fodeu jogando no computador? Que bugou, assim? Sei lá, era tipo... Trabalho da faculdade? No meio daquele round decisivo no CS? No meio da TF do Dota? No meio da TF do League of Legends? Qual foi a maior bosta que já deu no seu computador? Porque eu particularmente posso nomear... NOMEAR! NOMEAR, Brasil! NOMEAR! Foda-se, entendeu? Foda-se, numera o caralho! Nem sei mais o que eu vou falar depois de falar NOMEAR! Gente, então... Olha... Esse vídeo vai sair se não bugar essa porra toda. Porque se bugar, fodeu! Ou se bugar, eu vou tentar editar bugando. Então, gente... Um grande abraço aí pra vocês. Muito obrigado por terem assistido... E DEVE SUSCRIBED! Be sure to subscribe to my channel if you haven't already. Coz subscribing makes you feel good! E aí E aí E aí E aí E aí Amém, amém.